A CIDADE NO BRASIL Você poder falar com um médico, assim, cara a cara, passar para o lado de lá. Porque tem muita gente boa, Luísa, viu, do lado de lá. É, assim, acho que depois o importante é você esquecer, entendeu? E levar a vida para frente. Foi o que o médico disse, ele falou três vezes, tocar a vida para frente. Nessa hora eu senti como se a minha vida fosse uma bola de sinuca. E você? Você gosta de sinuca? Você joga? Eu vou te levar num salão lá no Maitá. Nós vamos disputar uma partida valendo dinheiro e fumando cigarrilha. É, um dia eu ainda consigo matar as oito bolas na tacada só. Sabe o que eu acho interessante nessa coisa de médico? O que você mesmo falava é que dia menos dia eles vão descobrir a cura. Mas olha, eu não quero que ninguém saiba. Ninguém! Você viu o que aconteceu com o Tom Hanks? Ele foi indicado para o Oscar. Tem que esconder primeiro, depois cantar a ópera e aí enfrentar o preconceito. Você está muito bonitinha nesse seu vestidinho, sabia? Por que você não tira como ontem, anteontem? Ok, 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 Luísa. Já que você não está afim, pega a câmera aí. Vamos gravar um vídeo histórico contando sobre a nossa paixão. Vai, aperta aí o botãozinho da frente. Rafael, ao vivo e em cores. Meu nome é Rafael. Eu sempre gostei de mulheres, mas as minhas grandes paixões sempre foram homens. Eu estou apaixonado pela Luísa. Mas eu vou morrer cedo e mal. Assim como o Maneco, o Luizinho, o Hermeto. Eu, às vezes, tenho uma vontade de gritar, chorar, sair correndo, fugir de volta para Minas. Mas Minas não existe mais. Eu, às vezes, sinto um ódio intenso de você, sabia? Porque se não fosse por você, eu não teria feito aqueles exames. Eu nunca devia ter me metido com mulher. Mas aí eu me lembro do grande povo. Ele me dizia, Rafael, forget the woman. Então, eu resolvo ser elegante. E agradecer a você por ter feito com que eu descobrisse a verdade sobre mim mesmo. Corta, corta. E aí E aí E aí